Manalisa, a gente separou uma reportagem para mostrar certinho o que significa a aprovação dessa PEC Quais são esses benefícios? A gente vai acompanhar agora PEC dos benefícios, essa proposta de emenda à Constituição institui no Brasil um estado de emergência até o final do ano Abrindo caminho para o governo bancar a criação de novos programas sociais, além de turbinar outros que já existem O texto prevê o investimento de 41 bilhões e 200 milhões de reais para custear todo o pacote O valor do Auxílio Brasil passa de 400 para 600 reais e o projeto inclui mais 1 milhão e 600 mil famílias no programa Elevando o total de famílias atendidas para 19 milhões e 100 mil A PEC cria o voucher caminhoneiro de mil reais A expectativa é de que essa medida atenda até 900 mil profissionais autônomos A proposta institui o auxílio taxista, com custo de 2 bilhões de reais O valor a ser pago aos motoristas ainda não foi definido pelo governo A PEC dos benefícios também reajusta o auxílio gás, que passa para cerca de 120 reais Esse benefício será depositado a cada dois meses A PEC dos benefícios também reajusta o auxílio taxista, com custo de 2 bilhões de reais A PEC dos benefícios também reajusta o auxílio taxista, com custo de 2 bilhões de reais